O Botafogo desistiu oficialmente da contratação do lateral-direito Mateuzinho, do Flamengo. A informação é de Vene Casagrande no Twitter na noite desta terça-feira. De acordo com o jornalista John Textor e diretoria, entendem que já fizeram todo o esforço possível, mas o jogador sempre deu prioridade ao Corinthians. O Flamengo já havia aceitado a proposta do Botafogo pelo jogador, de 4 milhões de euros, 21,5 milhões de reais. O Corinthians oferece 3 milhões de euros, 16,1 milhões de reais, mais 1 milhão de euros, 5,4 milhões de reais por metas. O Botafogo volta agora ao mercado, em busca de um lateral-direito para a temporada 2024. No momento, o clube não tem ninguém disponível na função, já que Rafael está em processo de recuperação de lesão, e Mateo Ponte com a seleção pré-olímpica do Uruguai. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.